É o homem cem quinquenta, é o bode insuposto. Os dias eram curtos e o padre se havia ido. Não sabia nada e o povo se estaleia em campo. Esta terra polvorienta e árida havia dado tudo o que poderia produzir. Música Metaram-me em terra aos dezesseis anos e não tenho ideia de onde poderia estar. Puse toda minha confiança em pé a esta colina e agora estou seguro do coração nunca poderá estar quieto. Assim reúne coragem e louca de cabo e reza para que nunca sentas em mesmo tempo o remuner. Música Sela meu coração e rompe meu orgulho. Não tenho onde parar e agora tenho onde esconderme. Alenhei meu coração, meu corpo e minha mente para aprontá-lo com isso, cumprir meu tempo. Música 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 Música